Tirando suas dúvidas, oferecimento Clínica Sampo, cirurgia plástica e odontologia estética, Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço e estética avançada, Visari, hospital de olhos, sua visão levada a sério e Medical Saúde Familiar. Bom dia, Maíta. O assunto de hoje é sobre hiperhidrose que corresponde ao suor excessivo. O suor é produzido pelas glândulas sudoríparas, que estão presentes em toda a superfície do corpo. Quando ele ocorre em excesso, é chamado de hiperhidrose. O suor serve para regular a nossa temperatura e ele acontece durante exercício e durante o clima que está muito quente. Quando ele ocorre em excesso ou durante o dia todo ou até no inverno, é chamado de hiperhidrose que pode ser tanto localizada quanto generalizada. A generalizada geralmente é secundária a algum problema neurológico, endocrinológico ou metabólico. Mas a hiperhidrose focal primária que ocorre nas axilas, nas plantas, nas palmas e na face, é um problema que atinge cerca de 2% da população e ela causa constrangimento social, atrapalhando as atividades profissionais de uma pessoa. Existe tratamento para a hiperhidrose, quando ela é localizada. O tratamento vai desde tratamentos tópicos, que bloqueiam as glândulas, ou medicações orais, ou até mesmo aplicação de toxina botulínica, que bloqueia o funcionamento das glândulas e pode durar meses, o efeito benéfico dela. Em casos muito severos, daí tem que partir às vezes para a cirurgia, que é a simpatectomia, que é realizada por um cirurgião torácico. O fato é que a hiperhidrose tem tratamento. Espero ter esclarecido as dúvidas e tenha um bom dia, Maíta. Muito obrigada e até a próxima! Obrigada pela participação, doutora Lucimari.